Atenção! Partida para o terceiro páreo do programa. E Alabama Dodge, aparentemente por fora e mais hétero por dentro, saem brigando. Alabama Dodge agora se joga para dentro e tem vantagem de um corpo inteiro, enquanto o beijo seu amelhora lá por dentro e já vai buscar o segundo lugar. Alabama Dodge continua se atirando para dentro com luz. Um beijo seu e hétero vão brigando pelo segundo lugar. Depois o Olympic Galga de mais pelo meio de raia. Depois aparece a evocação ao Recife e um beijo seu carrega sobre Alabama Dodge. Alabama Dodge, um beijo seu, aparentemente vai dominando a carreira, vai para a ponta. Alabama Dodge lá por dentro vai muito sacudida no segundo lugar. Um beijo seu e a ponteira e Alabama Dodge vai parando lá por dentro. E quem avança é a evocação ao Recife que tomou o segundo lugar. Vão passando pelos 200 metros finais. Um beijo seu na ponta. Tem três corpos para a segunda colocada que é a evocação ao Recife. Cruzam a faixa final. Depois o Olympic Galga de hétero. Foi esse o resultado do terceiro palio do programa.